E aí, tudo bem? Meu nome é Matheus, seu professor de história e na última aula nós vimos um pouco sobre o sistema do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Nós estudamos um pouco como foi o investimento dos holandeses, União Ibérica, tá tudo aqui ó. E aqui em cima também vão ter várias playlists de aulas, história do Brasil, você vai encontrar nesse canal também história geral, tudo pra você entender história, porque entender história é fundamental. Decorar, isso aí a gente faz rapidinho, depois esquece. E dado, guarda a data, a gente vai no Google, o importante é entender o que que tá acontecendo quando alguém falar pra você o que nós vamos ver agora. Ciclo da mineração. Nós passamos do ciclo agora da cana-de-açúcar, começamos lá com a extração apenas do pau-brasil, lembra? Que Portugal, qual é a máxima? Ele não ocupa o território, ele só explora, depois ele ocupa e começa então a colonizar, quando começa a sermos colônia de fato. E então começa então ali o ciclo do açúcar, apoiado muito e financiado pela Holanda. Tá tudo nessa aula, mas agora nós vamos estudar um outro ciclo econômico muito importante do Brasil, que é o ciclo da mineração. O que é a mineração, professor? Mineração nada mais é do que encontrar pedras preciosas. Quando fala do mineiro, você pensa que é o quê? Não, não é aquele seu tio que veio de lá da serra, que fala o uai como pão de queijo. Não, não é esse. Tá bom? Ciclo da mineração, aliás, Minas Gerais tem esse nome justamente por conta da mineração. O mineiro é alguém que trabalha numa mina pra tirar metais preciosos. O que que acontece? Vamos fazer uma análise de como está a situação. Se Portugal entrou no período da União Ibérica, duro, lembra que tá tudo aqui, nessas playlists que já falei, sem dinheiro, precisando de financiamento da Holanda pra produzir açúcar. Quando isso acaba, quando tudo isso termina, a Holanda sai dali e não para de produzir açúcar. Ela continua produzindo agora nas Antilhas, né? Ela continua produzindo e outros lugares pelo mundo começam a produzir, continuam produzindo e fazem uma grande concorrência ao açúcar brasileiro, né? Ou colônia, né? Da colônia portuguesa aqui, né? Então, o império, então, o rei, ele decide o seguinte, ó, precisamos melhorar isso daí. E açúcar não tá dando conta. Então, eles começam, então, a incentivar e a buscar também metais preciosos que são, sobretudo, ouro, diamantes, né? Tudo isso. E como é que eles sabiam que isso existia? Porque já existia na América Espanhola. Se você for olhar no mapa, você vai perceber que do lado de lá do Brasil, né? Todos os países falam espanhol, né? Porque eles eram colônias espanholas. Lembra quando o tio falou pra você na outra aula que tinha lá o Tratado de Tordesilhas, que dividia aqui, né? De um lado, era a... quem era comandava era a Espanha e do outro lado era Portugal? Justamente. Do lado espanhol, já haviam sido encontrados metais preciosos. E o português que não é bobo falou assim, Ora, poxa, se tem lá no dos caras, já deve ter o nosso também, que nós estamos bobos, né? Favela vai vencer. Aí eles mandam os caras atrás disso. E pra essas expedições, tem uma figura muito importante, ou figuras muito importantes, que são os vicentistas. Os vicentistas nada mais são do que os paulistas, né? Na verdade, não são paulistas ainda, mas são cidadãos da capitania de São Vicente. O Dom João IV fala pra eles assim, ó. Ó, e aí, cara? Então, não, aí eles falam, não, vamos deixar que a gente sai daqui com expedições. Essas expedições, que são gente que vai desbravando o território, procurando lugar com pedras preciosas, vão ser chamadas de entradas e bandeiras. Qual que é a diferença, professor? Só o nome? Não. Entradas eram patrocinadas pela coroa, tá? Era o imperador aqui que falava assim, tá um dinheirinho aí, vai lá vestir, assombar dinheiro pra nós, por favor. E aqui não, aqui são expedições particulares. Só um cara aqui falou assim, ó, eu vou dar um dinheiro pra vocês achar lá, me avisa aí que nós vamos explorar isso daí. Como é que eu guardo isso aqui? Eu sei que entradas, né, tem o E de Estado, né? Que você pode guardar como sendo a coroa aí, tá bom? E bandeiras é de particulares, tá bom? Esses vicentistas adentravam, então, as matas, rasgando ali o mato mesmo na base da porrada, pra conseguir encontrar locais com pedras preciosas. Qual era o intuito dele? Acabei de dizer, buscar por metais preciosos. O que mais eles faziam? Aprisionamento de indígena, né? Tá lá um índio, pega um índio lá, vai ser nosso, né? Já pegava um índio, vai lá trabalhar pra nós. Corre, pega um índio, né? É aquilo que os bandeirantes, já ouviram falar desse nome? Bandeirantes, tem até nome de uma TV famosa, né? Bandeirantes. Daí, vem das bandeiras, né? Cidadãos que adentravam o território procurando pedras preciosas, né? Buscando aprisionar índios também, né? Não dá pra gente esquecer disso, né? E como consequência disso, o que eles fizeram também? Ampliaram o território, né? Lembra do Tatá de Torlezilhas? Lembra? Dividia o território lá do Brasil? Dividia, né? Do lado de lá, até onde hoje a gente vê lá, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas. Tudo isso era território espanhol. Segundo o Tratá de Torlezilhas, era território espanhol. Mas depois da União Ibérica, lembra bem, vem com o tio aqui, ó. Ó. O Tratá de Torlezilhas dividia, então, o Brasil, o território brasileiro, vamos entender assim, em uma parte portuguesa e uma parte espanhola. Com a União Ibérica, a Espanha tomou conta de todo o território. Vai dividir o quê de quem? Entendeu? Então, neste momento, aquele Tratado de Torlezilhas, quando o território brasileiro volta pra Portugal, o Nego já não tá mais respeitando o Tratado de Torlezilha. Que, ah, mas você esquece, até o Tratado de Torlezilha. Quê? Hã? Hã? O Nego já tá passando, tá entrando, tá invadindo. Já era. Caiu em desuso totalmente. Já havia caído. Já não tinha esse controle, esse respeito tão grande. Mas depois que virou tudo território espanhol e depois passou pro português, o português já tava ali virando espanhol e o negócio tava lá. Esse trânsito já existia, tá bom? Então, eles começam isso aqui e a primeira descoberta de metais preciosos, a primeira descoberta de ouro aqui no Brasil, ela acontece em Caetés, em 1693. Atual território de Minas Gerais, né? Naquele momento não era Minas Gerais ainda, tá bom? Percebam, Minas, mineiros, mineração, esse território vai ser muito falado neste ciclo, tá bom? E como o tio já falou pra vocês em outros vídeos aqui, quando existe uma descoberta, quando existe um avanço, quando existe a entrada disso aqui, de dinheiro, quando existe movimentação comercial, naturalmente acontecem transformações no lugar, tá bom? Então, com a descoberta do ouro no Brasil, com o achamento do ouro ali, porque eles estavam ali pra procurarem, então encontraram, quando eles encontram esse ouro aqui no Brasil, algumas transformações acontecem. Vamos ver as transformações sociais aqui, tá bom? Como que mudou isso aqui? Olha só pra você entender uma coisa. Pensa você. Na última aula, o tio falou o seguinte pra vocês, ó. Lembra? Que quem vinha aqui pro Brasil, nas capitanias hereditárias, olha só nego que não tinha muito o que fazer lá, que não era nobre, que não tinha... Nego veio meio de vida, dá pra tentar a vida, vou tentar a sorte, entendeu? E o cara não tinha nada aqui, não tinha como construir engenho, então ele ficou lá. Agora não, galera. Agora tem ouro, tá todo mundo. Imagina os caras lá em Portugal, chegou uma caravela lá e falou, senhor, achamos o ouro. Aí o nego já começou a suar, falou, quando é que sai o próximo navio? Eu quero ouro, eu também quero ouro, eu também quero ouro. E começa a vir, gente, de lá. Tanto que o crescimento demográfico vai aqui, vai explodir, né? Essa é uma das transformações, o crescimento demográfico. O que é crescimento demográfico, senhor? O crescimento da população. E eu trouxe um dado pra você entender aqui, ó. Em 1700, no Brasil existiam 300 mil habitantes. O que é 300 mil habitantes? Eu não sei nem dizer o que é 300 mil habitantes. Uma cidade de 300 mil habitantes. Pensa aí. No Brasil nós temos inúmeras cidades de 300 mil habitantes. Em 1800, eram 3 milhões e 300 mil habitantes. Você sabe o que é isso? Em 100 anos, o quanto nós crescemos, nunca mais nós crescemos desse jeito. Do tanto que veio gente pra cá. Então, uma das transformações nesse período foi o crescimento populacional, o crescimento demográfico, né? O desenvolvimento urbano. Claro, galera. Imagina, o que era uma vila? Começa a ter mais gente. Começa a ter mais gente trabalhando. Começa a ter mais casas. Começa a ter mais... Pensa bem. Mais gente. Aquele galinheirozinho não resolve mais. Alguém precisa vender uma galinhazinha. Ou alguém precisa vender um milhozinho, um pãozinho. Isso começa a desenvolver o local. Percebam que eu falei pra vocês. Sempre quando tem o desenvolvimento urbano, essas transformações, essa descoberta financeira e econômica, muda o lugar. Hoje é assim. Hoje ainda é assim. Se você olha pros Estados Unidos, é um país desenvolvido onde muita gente quer ir. Por quê? Por conta da economia. A riqueza. Onde se encontra mais a riqueza, as transformações, o número de pessoas, o circular de pessoas cresce muito, né? E desenvolve. O aumento das atividades comerciais. Acabei de falar. Desenvolve o urbano. Começa a crescer essas pequenas vilas. O aumento das atividades comerciais. Tanto é, pessoal, que até o ouro, ele obedece a lei da oferta e da procura. Existia muito, mas muito ouro quando foi encontrado. Tanto que, quando foi encontrado, ele era um tipo de ouro chamado ouro de aluvião. O que é aluvião, professor? É um vizinho, um sujeito, um nome de cavalo? Não, não tem nada a ver. Porque ouro de aluvião é aquele que o neguinho pegava lá, colocava naquela, tipo, peneirinha. Não é peneirinha. É tipo uma peneirinha. Colocava na beirada do rio, levantava. Tá aqui o ouro. Tira aqui. Colocava ali. Opa, mais ouro. E era direto. Então, era muito ouro. Era abundância de ouro. Agora, imagina, pessoal, numa vila que comporta, sei lá, mil pessoas, tem pouco gado ou nenhum, tem pouca carne ou nenhuma, tem pouco pão ou nenhum, que são poucas pessoas, cada um se vira como pode. Começa a lotar. De repente, essa vila que tinha mil habitantes, começa a ter vinte mil. O nego tem ouro e não tem comida. Isso é verdade. Oferta e demanda. Quanto valia um ouro naquela região quando esse ouro de aluvião foi encontrado? Valia quase nada, porque todo mundo que quisesse chegar e conseguisse chegar e pegar, pegava. Agora, aí, cadê quem faz pão? Só tem um cara que faz pão. Você tá entendendo? Eu tô dizendo, não era quer dizer que tinha um só, mas imagina, um só. Então, a concorrência, ele valia muito mais do que o próprio ouro ali, né? No rio, quando foi encontrado, né? Hoje é uma escassez. Mas, naquele momento, era uma abundância. Encontraram sim natura, tá ali na natureza, molezinha. Entendeu? Então, naturalmente, isso começou a se desenvolver. Tanto que, começa aqui, ó. Percebam, aqui não tinha nada. Na região das Minas Gerais, ali, onde é Minas Gerais hoje, que era São Vicente, também região de São Paulo. Minas Gerais era São Paulo, tá? Nós vamos estudar isso numa próxima aula. Naquela região, não tinha agropecuária, né? Tinha no sul, tinha um pouco no nordeste, e tal. Ó, começaram as pessoas a caminhar para aquele lugar. Opa, tem ouro, vou levar meu boizinho, vou vender os boizinhos para os caras que tem ouro. Percebe isso? Percebe como a riqueza, ela vai mudando o lugar? O comércio, ele vai mudando o lugar? É isso que acontece aqui, ó. O aumento das atividades comerciais. Surge, então, aqui, a classe média. Uma questão de vestibular que já aconteceu, que fala assim, Então, a classe média no Brasil surge ali por volta da era da mineração e não se desfaz mais. Exato. Aqui começam, então, a surgir trabalhadores liberais, né? Um dentista, chega lá. Aqui começa a ficar aquele intermediário. Tem o cara, o minerador, né? Ele já começa a prestar um serviço para a sociedade e se colocar ali numa classe média. Ele não é um nobre, ele não é dono de grandes terras, ele não é um pobre coitado, mas ele tá ali, ó. Se ele se alimenta daqui da classe, trabalha um pouco aqui, vem ali, virou uma classe média. Ela surge aqui. Nesse momento, também, isso é uma questão de literatura, mas nasce a arte barroca. Perceba, o comércio, o crescimento, né? A arte já começa a surgir aqui no país, porque tem muita gente. Onde tem gente, começa a desenrolar a sociedade, né? Outra transformação, outras transformações, foram as transformações políticas, tá? Claro, você achou que ia ficar só nas transformações sociais? Lógico que não. Primeira, óbvia, expansão do território. Foram entrando, entradas, bandeiras, foram descobrindo e foram plantando cidadezinhas. Ó, tem uma cidadezinha lá no fundão, lá, que tem ouro. Chega um monte de gente, já forma uma outra. Anda mais um pouquinho, acha outra e vai montando e vai... E isso aí vai explodindo o nosso território. Por isso, o nosso território também é do tamanho que é hoje, viu, pessoal? Por conta dessas entradas e bandeiras e essa expansão do território que acontece nesse momento aqui, tá bom? Em tendência das minas, agora que começa a ficar divertido. Não para quem minerava. O que é em tendência das minas? A coroa começa a perceber uma coisa. Fala assim, cara, tinha pouca gente lá, agora tem muita. Cara, tem muito ouro. Como é que nós vamos resolver isso? Esqueci de fazer o sotaque português. Ora, como vamos resolver isso, pois? Como vamos resolver? Ela fala assim, já sei, vamos criar um órgão, vamos criar um departamento, pra você entender, tá? Que vai fiscalizar as minas. Vai doar direitinho a mitragem de terra. Vai cobrar o imposto. O quinto. Aqui tinha mais um imposto. Tá vendo? A coroa falou, o quê? No meu território? Tá, não. Vou olhar mais de perto. Então, ele cria essa intendência, que é esse órgão, vai ficar de perto. Pra ele, o quê? Fiscalizar e cobrar. Cobrar o quê? Olha o imposto aqui, ó. O quinto. O quinto, o quê que é? A quinta parte, tá? A quinta parte. É isso. A quinta parte. Tá bom? É isso aqui. Certo? A quinta parte do que tudo que era produzido ia para a coroa. Primeiro. Com a intendência das minas e o quinto, surge também aqui nesse teirinho a casa de fundição. Tá? O que que é a casa de fundição? Vou falar pra você o que que acontecia. O José tinha lá a sua mina. Ele pegava a sua mina, levava o ouro para a intendência, pagava o quinto. E depois desse ouro, ele ia para as casas de fundição. Pegava aquele ouro tudo ali, craqueladinho, pra cá. Fundia ele, derretia ele, deixava ele em barra. E aí sim, ele estava aprovado pela coroa. Percebam que já começa a ter um controle aqui, né? A coroa não é boba. E para controlar ainda mais, não estando tão satisfeita assim, né? Ela cria um negócio chamado o mínimo do quinto. O tio vai explicar isso, preste bastante atenção. Olha aqui, acompanha comigo, eu coloquei aqui. De 1741 a 1761, foram tirados do Brasil de maneira oficial, sem contar contrabandos, tá bom? Então, vamos falar do contrabando já. 290 toneladas de ouro, tá bom? Em 20 anos. Nos próximos 20 anos, 1761, 1781, 210 toneladas. Opa, de 290, 210. Desceu. Depois, de 1781 a 1801, 110 toneladas de ouro. Caramba, mas caiu. Caiu muito isso aqui. E depois, em 1801 até 1821, 50 toneladas. Tá caindo a arrecadação. Arrecadação de quem? Da coroa. Caindo absurdamente. E o que ela faz, então? Ela fala assim, olha, é o seguinte, o mínimo que alguém vai me pagar vai ser 100 arrobas de ouro. Então, não interessa o quanto você conseguiu pegar. Você tem que me pagar 100 arrobas. E quanto que é arroba? 15 quilos? Então, você entendeu? 100 arrobas de ouro. 1.500 quilos de ouro. É o que você tem que me pagar. Não, não interessa. Não interessa. Tem que me pagar. Certo? E quando o camarada não pagava o quinto, ou não pagava esse mínimo aqui, por quê? Porque agora tá caindo a arrecadação. Então, o quinto já não resolve. O quinto, um quinto de 290, 60, né? É isso mesmo. Tio de humanas, hein? Depois, um quinto aqui de 50 é muito menos. Então, você perceba que não vai satisfazer mais os desejos da coroa. Então, a coroa coloca lá 100 arrobas de ouro. 100 arrobas. Você tem que me pagar. Se não conseguiu. E se não conseguiu? E se o cara não pagou as 100 arrobas? Que agora fechou. Não interessa se você pegou ou não pegou as 100 arrobas. Certo? Se o cara não pegou, o que que faz? Ela vai instituir um negócio chamado derrama. E o que que tem essa derrama? Derrama, senhor? Não, não, não. Tem nada a ver. Essa derrama é o seguinte. O camarada não pagava o que ele tinha que pagar. Esse mínimo aqui, né? Mínimo do quinto. Se ele não pagasse isso aqui, ia os soldados, ia a força da coroa, entrava nas cidades, batia na porta, falou, sujeito, metia o pé na porta, entrava aqui e pegava tudo o que ele tinha de valor, inclusive ouro e ouro dentro da boca. Pra cumprir as 100 arrobas de ouro. Não pagou, opa, tá devendo, arranca esse dente de ouro dele, joga lá, porque a gente precisa pagar. Essa cota, você precisa pagar esse imposto. A derrama é uma das coisas que vai desencadear a inconfidência mineira. Tirar dentes, né? Vocês sabem disso, né? Isso é muito interessante o que acontece aqui. Isso é muito importante, a derrama, tá? Porque vai gerar uma revolta popular aqui. Ou melhor, uma revolta, né? Não tão popular. Veremos na próxima aula. O que acontece aqui, pessoal? Esses números que eu mostrei pra vocês são números oficiais. Mas acontece que eles... Existia muito contrabando. Se hoje tem contrabando, imagine naquela época. Hoje não tinha Polícia Federal com foto, não tinha Google Maps, não tinha nada disso, tá? Então era tudo na base, tudo era muito mais fácil de ser contrabandeado. Tanto que nasce aqui no Brasil aquela expressão, santo do pau oco. Por quê? Porque a madeira com que era feito o santo era tirada de dentro dela, assim, a madeira dela de dentro e colocada a ouro dentro dela e mandava pra Europa. Ah, que santinho bonito. Ah, eu tenho uma avó que é muito devota lá dele. Manda esse santinho pra ela, santinho de dois metros, né? E tudo vazado assim, só com ouro dentro, pra não pagar imposto. Aqui nasce a expressão, santo do pau oco, né? Então, percebam bem. Outro detalhe. Região das Minas Gerais. A capital era no Nordeste ali, lembra? Salvador, lembra disso? Com o aumento do trânsito de pessoas, com a intendência das minas, o imposto, a região muito importante para a coroa, o que a coroa faz também? Ela transfere a capital do Rio de Janeiro, a capital de Salvador, para o Rio de Janeiro, em 1763, certo? Isso é muito importante, porque a coroa queria ficar bem pertinho, pra fiscalizar, pra saber quem era o malandrinho, sabe? Quem é que tava ali? Opa, tá perto aqui, o exército tava ali, né? Tudo estava bem perto do que acontecia. Já era no Nordeste por conta da cana-de-açúcar. Se você estudou, viu a última aula, sabe disso. Agora passou pro Rio de Janeiro, por conta disso daqui. Beleza? Então, o que que tá acontecendo aqui? Entenda. Primeira descoberta econômica, que faz com que a colônia, ela cresça. Cresça em número de população, cresça em riqueza, cresça em comércio. E a coroa, quem não é boba, vai com tudo em cima, certo? Então rola uma pressão econômica da coroa. E tudo isso vai gerar o que nós vamos ver na próxima aula, da crise do sistema colonial e as revoltas, que vão começar a ocorrer na nossa colônia. Mas pra gente começar a entender o que nós vamos ver na próxima aula, vamos olhar aqui, crise do sistema colonial. Vou explicar pra vocês, revolução industrial, tá? São três fatores que a gente pode elencar como fundamentais, né? para a crise do sistema colonial e as revoltas que vão surgir aqui. A revolução industrial, a independência dos Estados Unidos e a revolução francesa, tá bom? Vamos lá. Vamos pela revolução industrial aqui, que a gente vai gastar um pouco mais de dinheiro. Aqui, existiu uma coisa chamada pacto colonial, né? O que que é pacto colonial? O Brasil era colônia de Portugal. Portugal só podia, o Brasil só podia vender qualquer produto. Para quem? Para quem? Para Portugal. E se a Inglaterra quisesse produto do Brasil, poderia vender? Não. Vendia pra Portugal, depois Portugal vendia pra Inglaterra. Era esse, era essa a lógica. Este pacto criava uma coisa chamada monopólio. E o que que é esse monopólio, professor? É um jogo? Não. Monopólio significava que ninguém poderia vender para o Brasil também. Só Portugal. Monopólio é só um. Mono, né? É o poder ali de um exercido sobre o outro. E era o que acontecia com Portugal em relação ao Brasil. Portugal tinha monopólio sobre tudo que acontecia aqui em terra Brasilis. Brasilis, certo? Então aqui ó, Brasil tinha que vender pra Portugal, Portugal vendia pra Inglaterra, Inglaterra pagava Portugal, Portugal dava uma miséria pra Brasil. A Revolução Industrial acontece aqui ó, na Inglaterra. E a Inglaterra desejava muito que seus produtos, porque a Inglaterra é uma ilha, pessoal. Então ela precisa de quê? Quem produz muita coisa. A Revolução Industrial foi um boom na produção. E ela precisava fazer o quê? Vender. Só que lá no Brasil ela não poderia vender. Ela tinha que fazer um negócio com Portugal. Mas ela tava louquinha pra trazer uns sapatinhos, umas camisetinhas pra brasileirada correr atrás do ouro aqui, pô. Entendeu? Então interessava muito para a Inglaterra isso. E tanto é assim que a Inglaterra foi quem financiou muitas vezes e militou. O que que é militou? Brigou, lutou para o da escravidão. Em vários países pelo mundo. Tá bom? Por quê? Por que que ela lutava com o fim da escravidão? Ela produzia camisa, a Inglaterra. Certo? Ela produzia camisa. Agora eu pergunto pra você. Quanto ganha um escravo? Qual que é o salário do escravo? Tempo? Exatamente nenhum. Escravo não tem salário. E quem não tem salário não compra nada. E se a Inglaterra quer vender precisa que as pessoas recebam salários. Esse era o interesse da Inglaterra no fim da escravidão. Tanto que ela faz esse acordo com o Brasil quando o Brasil vai se tornar independente lá em 1822 dizendo assim, ó daqui dois anos quatro anos, cinco anos vocês devem libertar os escravos. Vejam só o acordo foi assinado e nós só fomos libertar os escravos em 1888. Demos um chá de cadeira nos caras fingimos de louco pra caramba entendeu? Empurramos uma série de leis para inglês ver já viu essa expressão para inglês ver? Leia Osébio de Caróis lei do ventre livre lei do sexo agenário falando, ó os escravos velhinhos não vão mais não vão ser mais escravos mas escravo nem envelhecia morria tudo então aqui, ó tinhazinho que nós demos nos caras mas a Inglaterra estava muito interessada em no fim da escravidão para aumentar essa essa esse público consumidor dos produtos dela, né? Tanto que no Congresso de Viena quando o Napoleão fez aquele monte de barbaridade na Europa eles foram organizar as fronteiras e tudo mais a Inglaterra em 1815 pediu ou melhor empurrou lá no meio do Congresso o fim do tráfico negreiro no Atlântico Norte e ainda em 1845 ela, no Pio Albregen ela também exigiu o fim da escravidão no Atlântico Sul tudo para poder criar mercado consumidor, né? e na independência do Brasil como eu disse a vocês aqui eles exigiam a libertação dos escravos o brasileiro português brasileiro deu uma enrolada bonitinha e demorou quase 100 anos aí, né? um pouco menos de 100 anos para a gente cumprir aquilo que a gente prometeu mas é uma vergonha é uma vergonha a independência dos Estados Unidos porque opa é aquela coisa eu vejo acontecendo pode acontecer aqui lá eles influenciados pelas ideias iluministas da Revolução Francesa criaram uma república né? e isso começa a se esparramar turma as notícias muito embora não tivéssemos o Whatsapp nem Facebook nem Instagram nada disso as notícias explodiam ó, aconteceu uma república aí vinha lá a cartinha e o nego viajava para a Europa voltava com ideinha meio diferente e tal e isso aí foi influenciando as pessoas a pensarem numa independência para nós tudo isso vai gerando uma muvuca um probleminha o governo atacando a colônia independências acontecendo pelo mundo a Inglaterra falando liberta isso aí não queremos negociar e aqui dentro o povo sendo descolado derrama o quinto então tudo isso vai trazer uma crise para esse sistema colonial e a Revolução Francesa através do iluminismo pensamento do iluminismo né? tem escravidão né? liberdade igualdade fraternidade então liberdade não rima com escravidão essas ideias começaram a surgir né? igualdade tá pagando muito caro pra coroa os impostos vamos libertar do estado então tudo isso aqui começa a surgir né? e a era napoleônica era napoleônica já tem aula aqui sobre o Napoleão o Napo o baixinho tenebroso tacou fogo na Europa de um jeito invadindo países que os países que tinham colônias precisavam lutar para se proteger do Napo Napo é amigo nosso Napoleão eles precisavam lutar para proteger o seu país do Napoleão então eles tinham menos força para proteger suas colônias para dominar suas colônias então opa tem menos exército aqui tem menos soldados aqui vai enfraquecendo a presença da metrópole ali na colônia ou seja pra gente entender tá bom? vai enfraquecendo a presença por exemplo da Espanha nos países de língua hispana Argentina que hoje são Argentina Peru né Bolívia vai enfraquecendo a presença portuguesa também no Brasil tudo isso aqui é um estopim na próxima aula nós vamos ver as revoltas nativistas as revoltas emancipacionistas do Brasil se você curtiu tá estudando isso aí se inscreve compartilha aí com os colegas até a próxima e aqui você sabe é o Matheus o seu professor de estopim e aí você tá chamando hoje e aí e aí e aí online A CIDADE NO BRASIL